Vamos agora àquela notícia lá do Lobo Mal? Vamos lá, pulseirinha? Vamos, vamos! Como é que é a história, pulseira? Conta pra mim. A do cara lá do primo que levou a avó? Ele levou a avó? Ele roubou a avó? O que que fez? O filho, o neto levou a avó pro hospital? Ah, sim. E deixou o primo. Ai, primo! Esse é o primo! E o primo... Em 26 anos, teve R$ 1.450,00 furtados da residência onde vive com a avó por um familiar, após ele ter que se ausentar da casa para levar a avó até um posto de saúde próximo da residência para tomar a vacina contra a Covid-19. A vítima, que tem 26 anos, estava na residência, na companhia de um primo, quando precisou sair da residência e levar a avó até o posto de saúde a 500 metros do local onde vive. O homem, que é morador da rua Justo Viríssimo, no bairro Vila Azuque, acabou tendo que se ausentar da casa e pediu para o primo tomar conta. Assim que ele retornou, não encontrou mais o primo dentro do local, da casa, e acabou percebendo que a porta do quarto dele estava arrombada. Ao entrar no quarto, a vítima percebeu que o guarda-roupa estava todo revirado e que R$ 1.450,00 havia sido subtraído pelo primo. Ele passou as características e o local onde os policiais talvez pudessem encontrar o primo, mas a polícia militar não conseguiu encontrar o suspeito. O homem procurou a delegacia de polícia civil e registrou o boletim de ocorrência e o caso será investigado pela terceira delegacia de polícia civil.